Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de full face barra primeiras impressões a testar, finalmente, maquilhagem do Mercadona, a marca Deli Plus, que é a marca própria do Mercadona. Muito popular nas redes sociais, com produtos icónicos, que toda a gente diz que é incrível, e um preço, tipo, bem barato, ou seja, produto mais caro, 5€. Eu escolhi alguns produtos para vir aqui testar convosco, foi a primeira vez que eu comprei algum produto do Mercadona, hoje vamos então dizer o que é que eu acho destes produtos super baratos do Mercadona. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Como base foi muito difícil escolher, sinceramente, eles têm tantas bases, eu não tinha noção que a linha do Mercadona era tão grande, eles têm mesmo muita quantidade de bases. Mas tinham pelo menos umas 5 bases, eu tive graves dificuldades a escolher a que queria trazer. Havia uma que era de acabamento luminoso, havia uma que era de acabamento mate em tubo, havia esta, que foi a Gachofili, que era de longa duração, havia uma que era Color Adapt, daquelas que se adaptava supostamente ao tom da nossa pele. Epá, havia pelo menos umas 5 ou 6 bases diferentes. Vi que havia muitas reviews sobre esta na net e percebi que era mais ou menos uma das mais populares, que é Deli Plus, que é a linha de, obviamente, do Mercadona, Cover & Fix Maquilhagem com SPF 25. Isto então promete maquilhagem fluida de longa duração, que cobre totalmente as imperfeições e permanece inalterável o dia todo. Mantém a pele confortável, protegida, da reação solar e de longa duração. SPF 25, não como do gênico, dermatologicamente testado, sem fragrância e usar, agitar antes de usar. Eu trouxe o número 1, eles não tinham muitos tons, tinham para aí 5 tons, a linha de tons é péssima. E o número 1, que era o mais esclar de todos, não era assim a coisa mais clara do mundo, como vêem. É mais ou menos o meu tom e eu nunca sou o tom mais esclar. Acho que só há tons para a malta de pele média. A base custou, ela tem 30ml, tamanho normal de uma base, e eu paguei por ela 5,50€. É bueda barata, portanto, olha, bora lá, vamos experimentar. Estou a agitar aqui muito bem e vamos então experimentar a base com um pincel, daqueles cabuca que eu mais gosto de utilizar. O aplicador vem assim, este, que é aqueles aplicadores um bocado parvos. Estão a ver o tom? Não é tipo, não é um tom bué claro, bué claro, bué claro. Mas bem, eu não tenho noção da cobertura disto, portanto, eu vou começar só por pôr deste lado isto, ok? E vamos ver como é que fica a cobertura disto, porque diz, cobre tudo. Portanto, estão a ver? Isto é mais escuro do que eu. E este é o tom mais claro. Gente, isto só tem tons mesmo para pele média. Cobertura é muito boa. É uma cobertura logo, assim só com um bocadinho, é logo média. Só para vos dizer que, assim de repente, parece-me parecida a Double Wear efetivamente. Em termos de acabamento, pelo menos parece-me em termos de cobertura também. Agora, vamos lá ver se isto efetivamente dura o dia todo. Porque se durar o dia todo, podemos ter aqui um belo dupe para a Double Wear. O tom, como sabem, atrofia um bocado, porque acho que é um bocado escuro. Mas a cobertura é excelente, mesmo excelente, excelente, excelente. O preço é incrível e o acabamento também é fixe. Agora, como corretor, como vos disse, não sei se já vos disse nesta altura, alguns produtos, obviamente, eu fui comprar. Outros foi uma amiga minha que já tinha e que me emprestou para fazer este vídeo. Ela já tinha um dos corretores, o da mesma linha deste. Portanto, ela tem o Cover & Fix Corretor no tom. Acho que não é o número 1, o dela. Eu ainda quis comprar. Vou-vos explicar, eu podia ter só usado o dela, porque é da mesma linha. Mas este pareceu-me muito bem. Este é o corretor hidravital. O que é que isto pareceu-me? Pareceu-me bem, porque ele, supostamente, é um corretor fluido anti-rugas e hidratante. Corrige e previne as imperfeições no contorno dos olhos. Aplicação de toque frio com a ação anti-olheiras também. Um aplicador daqueles metálicos, estão a ver, que supostamente é muito fixe para a zona das olheiras. E eu pensei, ah, hidratante, fluido, anti-rugas, será que não vai cravar nas linhas? Pá, parece-me bem interessante. Portanto, olhem. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou aplicar um bocadinho do dela, que é o corretor fluido que cobre perfeitamente as imperfeições. Permanece em alterável durante olhos. Horas. O dela tem bastante cobertura, portanto, eu vou utilizar o dela só um bocadinho aqui, só para vermos a cobertura. E depois, põe o Hidra Vital por cima, porque eu quero ver se ele fica aquele acabamento boeda luminoso, se acabou hidratado, porque, sabem? Eu achei o mesmo interessante. Não foi tipo, ah, vamos só comprar produtos para fazer o vídeo. Não, eu efetivamente achei muito interessante, portanto, quis comprá-lo. E depois até mostrei a minha amiga e ela disse, ai, por acaso, isso tem mesmo um ar mesmo interessante. Pronto, este cabrinho fixe-á. Tem um acabamento mais para o mate, cobra muito bem, como vêem. É um bom corretor. Eu comprei o número 2, eu não sei se foi sensato da minha parte comprar o número 2 quando a base eu comprei o número 1. Não estava a pensar muito bem, mas olha, eu gosto bem deste aplicador. Supostamente dá um efeito cooling, assim, aquele efeito refrescante. Em termos de tom, estou preocupada, não vou mentir. Ai, gosto bem da sensação de aplicar isto assim. Ah, 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 é bem fixe. O tom, já, podia ter escolhido o tom número 1. Não é que ele seja mais escuro do que eu, mas é exatamente o tom que está à minha pele neste momento. Portanto, sim, teria sido mais sensato ser um bocadinho mais claro, sinceramente. Só para vos dizer que o corretor, então, o Hidra Vital, desculpem, estou lenta. Custou 3,65€. Muito bem. Olha, gostei. Ainda estou a sentir o fresquinho na minha zona ocular e gosto da luminosidade como que deixou e um aspecto mais hidratado e tudo. Portanto, olha, não é que não gosto do outro, acho que se cortou bem, mas gosto mais do Hidra Vital. Com pó, devo-vos dizer que eles tinham vários pós. Tinham o pó de acabamento mate, tinham o pó solto, que eu tive mesmo para trazer o pó solto, mas depois cheirei o pó solto e cheirava-me tanto a pó talco. Eu sei que os pós têm todos, quase todos, pó talco. Eu sei disso. No entanto, quando cheiram muito a pó talco, eu fico um bocado reticente. E então, como o pó solto cheirava muito a talco, eu decidi não trazer o pó solto. Agora, trouxe este. Eles tinham vários pós compactos, tinham 2 ou 3, já não sei. E eu trouxe este porque dizia acabamento seda. Seda é aquele acabamento que todos nós gostamos. Então, trouxe o pó compacto. Ele vem assim. O tom é o número 1 também. Aqui eu fui sensata e escolhi o tom número 1. E então, é um pó compacto, traz um espelhinho e traz um plástico que eu não consigo tirar. Pronto, então ele vem assim e traz estas esponjinhas que, para fixar aqui debaixo dos olhos, eu gosto. Para o resto do rosto, not really. Vou utilizar para fixar aqui debaixo dos olhos. Por acaso, ainda não fiz aquela crease. Vai fazer certamente. Eu vou fixar aqui debaixo dos olhos um bocadinho com este pó. E vou ver se tem então aquele acabamento de seda que promete. Epá! Estão a ver o que está a acontecer, né? O pó número 1 é tão escuro que me está a escurecer a olheira. Não, 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 please. Vou aplicar no meu rosto. Se eu já estava um bocado mais escura, agora ainda vou ficar mais, mas vamos só lidar. Porque eu quero vos dizer se o pó é bom ou não. Os tons deixam muito a desejar. Isto tem um bocadinho de cobertura. Eu achei que ia ser um pó praticamente translucido, mas não. Ele tem um bocadinho de cor que fica na pele. Sim, eu não sei o que vocês acham. Eu acho que eu não fiquei com acabamento de seda. Ou seja, eu percebo que eles, por acabamento de seda, provavelmente estão a dizer que faz aquele efeito blur nos poros. E fez, no entanto, eu fiquei com o acabamento mate, né? Tipo, não é propriamente seda. Mas que fez o efeito blur nos poros. Fez. Muito bonito. O toquezinho é, pronto, é seco. Agora, olhem só as meninas, nós para o meu rosto, eu fiquei mais escuro. Os tons, vocês têm. Deli Plus barra Mercadona, vocês têm que melhorar nos tons. O pó compacto, custou-me 5,50€ também. Portanto, foi o... Aliás, o máximo que eu paguei para algum produto foi 5,50€, que foi o pó compacto e a base. Agora, eles tinham lá bronzer, eu vou-vos dizer. Eu estive a comprar o bronzer, mas os bronzers eram uma cena assim, gigante, e eu não adorei os tons. Eu pensei, eu não vou comprar este bronzer gigantesco, que não vai caber nas minhas gavetas. Eu estou-vos a ser o mais sincera possível, ok? Não vou comprar este bronzer gigantesco, que não vai caber nas minhas gavetas, que eu não estou a adorar o tom, só para efeitos de review. Porque depois a verdade é que, se eu não gosto do tom e se ele é gigante, não vai caber nem na minha coleção, nem eu vou usar porque não adoro o tom. Portanto, não vale a pena. Portanto, quem desse lado tem o bronzer, digam aí embaixo nos comentários se gostam ou se não. A minha querida amiga que me emprestou um monte de produtos tinha, tinha e tem bué blush. Ela ama os blushes, porque eu já percebi, ela não me disse nada. Ela não me deu dicas nenhumas do que é que gosta e o que é que não gosta. Ela só me emprestou os produtos e disse, vou-te emprestar amiga os produtos, quero muito saber a tua opinião. Não me disse mais nada, mas é assim, pela quantidade de blushes que ela tem, a pessoa não é burra, não é? A pessoa percebe que se ela tem 5 blushes do Mercadora, é porque ela adora os blushes. Agora, ela tem vários acabamentos diferentes. Tem um dos matte, um dos satin e depois tem 3 dos luminosos, que já percebi que são os favoritos dela. Agora, vocês vão dizer, Rita, qual é que vais experimentar? Pá, eu acho que vou ter que ir para um dos luminosos, não é? Pôr um bocadinho de bronzer de outra marca e então depois passamos para os blushes, que eu até sou capaz de misturar, porque eles são, tipo, tão bonitos que se calhar vão misturar. Temos bronzer aplicado e então agora, como vos disse, gostei muito deste blush aqui, que é aquele que é mais perto do bronzer. Portanto, eu vou utilizar este inicialmente e vamos ver que cor é que fica. Se eu achar que fica mais para o bronzer do que para o blush, depois ponho um dos rosinhas por cima. Portanto, vá, bora lá? É mais para o tom bronzer, na verdade. Isto se calhar até tinha resultado com bronzer, mas como era assim meio luminoso, não sei se não era tomates, sabem? O que é que eu vou fazer? Vou aplicar por cima deste um dos... Parece quase aquele tom de tostado do sol, sabem? Quando apanham um escaldão ou quando se bronzeiam no sol e ficam assim mais tostados. É esse género de tom. Acho preciso um bocadinho mais rosa nesta altura do ano. Portanto, olha, vou pôr um bocadinho do... Se calhar do satin. Será que vai ficar uma mistura estranha? É capaz de ficar uma mistura estranha. Não, vou pôr este aqui. O mais, tipo, coral, que parece o Nars Laguna. Por acaso, vou fazer um bocado lembrar o Nars Laguna. Vou pôr este por cima. E este é parecido ao Nars Laguna. Tem aquele brilho dourado típico do Nars Laguna. Oh, meu Deus. Que é que desse lado tem o Nars Laguna. O Nars Laguna, não, desculpem. O Nars Orgasm. Que eu já tive o Orgasm. Por acaso, o que é que eu dei? Eu não sei o que é que eu dei. Eu vou pedir a alguma das minhas amigas, porque eu lembro-me de dar o meu Orgasm a alguém. Vou pedir às minhas amigas para me desprezarem de novo, porque eu acho que isto também poderá ser um dupe do Orgasm. Oh, meu Deus. É mesmo parecido. Comprei um produto de sobrancelhas. Vocês estão apervalhados porque eu estou. Eu pensei, hum, sobrancelhas só têm dois tons. Eles tinham dois tons. Eu pensei, nunca na vida eu vou comprar. Ah, vou. Comprei. Então, eles tinham, porque eu encontrei este especificamente. Eles tinham este micro delineador perfilador de sobrancelhas. É aquele estilo, pá, faz lembrar uns Micro Brow da NYX ou os Precisely My Brow da Benefit. Aqueles lápis muito fininhos de sobrancelhas. Sabem que são os meus sobritos. Continuam a ser os meus... Quer dizer, eu também gosto muito daquelas canetas de feltro de sobrancelhas. Este é o número 2 e tinha o número 1. O número 1 era um bocadinho mais claro. Então, a ver, de um lado tem o escovilhão e do outro lado tem este lápis muito pequenino, muito preciso. Eu não faço ideia qual é que é o pigmento disto. Ele diz que é de longa duração. Aliás, ele diz delineador de sobrancelhas automático micro de longa duração. Portanto, já, vamos ver. Ele é bem pigmentado, gente. Mas, por acaso, até acho o tom bem fixe. É um castanho parecido a um castanho de sobrancelhas. Se tiverem umas sobrancelhas já a roçar o castanho muito escuro, barra preto, se calhar não vai ser escuro o suficiente para vocês. Para mim, está perfeito. E tem um pigmento bom que agarra bem. Por acaso, olhem, ganha lápis de sobrancelhas. Estou, por acaso, surpreendida. Ah, mas estou a gostar bastante. Está muito fixe. É pós-escuro, mas, tipo, está fixe. Por acaso, gosto. Devo dizer que o lápis de sobrancelhas está mega aprovadíssimo. Mega, mega, mega. Uau, uau, uau. Gosto muito, 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 mesmo. Pausa para chá, porque, não é? Chá é sempre uma boa ideia. Ora bem, então passamos para os olhos. Devo dizer que, para a vossa grande desilusão, eu não tenho nenhuma paleta de sombras. Eu vou explicar. Eu só havia uma paleta de sombras disponível e era uma de edição limitada, que eu vou pôr aqui sem encontrar online. E, acima de tudo, para além de ser edição limitada, e eu não queria estar a falar aqui num vídeo para depois vocês, eu vos dizer, ou bem ou mal, ou whatever, e depois já não estar disponível, era uma paleta que, essencialmente, tinha, sei lá, 2 ou 3 bronzes e depois, acima de tudo, tinha muitos azuis. Eu não sei se já vos disse, mas azul é a cor que eu menos gosto de ver nos meus olhos. É muito raro eu fazer looks completamente azuis. O que é que eu decidi trazer porque não queria ficar sem sombra? Eu vi que eles tinham aquelas sombras, que eu gosto bem deste género de sombras, e só vi já mesmo no fim. Eu já estava quase a ir para a caixa e deparei-me com estas, que são sombras daquelas tipo em stick, stick barra lápis, que vocês basicamente espalham e elas, supostamente, são de longa duração, e estas dizem que são de longa duração, ou seja, põem na palpa para todas, esbatem, tipo cremosas, depois fixam-se e não saem o dia todo. Eles tinham algumas cores. Estive quase para trazer o champanhe, mas depois pensei, eu tenho várias deste género, neste formato, de outras marcas, tipo nude sticks, etc, em champanhe. Portanto, decidi trazer uma bronze, e esta então é a Sombra Long Lasting, de longa duração, o tom 05, que é um bronze. De um lado temos o Lapis, que é obviamente a sombra em creme, vocês aplicam no olho todo, esbatem com o dedo ou com o pincel, mas esta traz mesmo um pincelinho, podre em termos de textura, mas eu vou experimentá-la, ok? Traz do outro lado um pincelinho para esbater. Eu vou aplicar em toda a pálpebra, pareceu-me um bronze muito giro, daqueles típicos podiado e é muito fixe, e acho que vai ser bom para testar, ou seja, ao menos tenho uma sombra. Agora, devo-vos dizer, ela é boa escorregadia, como é que isto vai ficar longa duração, é a minha questão, porque normalmente as sombras de longa duração deste género, são um bocadinho mais secas. O pincel eu não gosto, eu não consigo gostar destes pincéis. Vai com o dedo, que é a minha maneira favorita de espalhar este tipo de sombras, portanto vou aplicar assim, até vá à arcada intenso e depois vou esbater com o dedo. Tem uns brilhantes, bonitos, mas não é demasiado metalizado, nem demasiado propinado, é assim um bronze. Até é mais para o frio, sabem? Mas não desgosto, até acho interessante, vá, para o dia-a-dia. É assim fácil desbater e vou pôr também aqui em baixo, para unir com a parte de cima. Vamos passar à máscara de pestanas, esta máscara de pestanas. Eles tinham várias, a minha amiga que me emprestou os produtos, disse que esta máscara de pestanas era muito falada, então disse pá, compra. Então temos aqui, isto fez-me lembrar tanto, quando eu vi a escova, faz-me lembrar tanto a Maxi Mod, e o nome é bem parecido. Maxi Mod da Kiko, que é uma sombra, é uma sombra não, é uma máscara de pestanas que eu adoro, eu vou pôr aqui. Já falei aqui no canal, antigamente, por acaso já não comprei essa máscara de pestanas há uns anos, mas é uma daquelas máscaras de pestanas que dá um efeito bem dramático. E esta chama-se como? Não é Maxi Mod, mas é Maxi Volume. Deli Plus Maxi Volume, não vos disse quanto é que custou a sombra. A sombra, Last 5, custou R$4,75, a dos olhos. E a máscara de pestanas, Maxi Volume, custou R$3,65, como vos disse, é tudo bem barato. A escova, falemos sobre esta escova que é igual à da Kiko, é igual. Eu ia dizer-vos, isto é um dupe da da Kiko, mas este tipo da Kiko também é bem barato, portanto, é um dupe, a da Kiko acho que anda nos 10€ e esta nos 3, mas é bem parecido. Vou ver então como é que isto se aplica. Obviamente a fórmula, como perceberam, é um bocadinho mais molhada, a escova bem curtinha com dentezinhos de borracha que, se for como a Maxi Mod, vai agarrar bem as pestanas e vai criar um volume intenso, portanto, olha, bora lá. Vou fazer um olho e já vos mostro antes de passar para o segundo. Vou mostrar um olho com e outro sem. Agora, é mesmo parecido a Maxi Mod, like. Deu bastante volume, não deu imenso alongamento, mas deu bastante volume e alguma curvatura que eu gosto. Não é a máscara mais intensa, tipo das baratas que eu utilizei, mas acho que depois de 3,65€ que eu peguei, é brutal. Portanto, olhem, grande a máscara de pestanas. Vou aplicar mais uma camada deste lado e depois vou passar para este lado e vou para duas camadas. Por fim, passamos para os lábios. Só para vos dizer que esta máscara de pestanas, a Maxi Mod daqui, que por exemplo, não faz isso. Esta está a fazer um bocado. A segunda camada está-me a colar as pestanas todas umas nas outras e está a ficar aqui com grumos grandes nas pontas. Portanto, olhem, não sei se isto quando secar um bocadinho mais a fórmula, se é mais fácil ou não. Estão a ver? Estão coladas umas às outras e estou a ficar com grumos no fim das pestanas que eu não gosto nada. Portanto, a segunda camada já não foi uma experiência muito positiva, se querem que vos diga. Estou aqui a tirar os grumos do fim das pestanas, aquelas bolas. E não estou a curtir. Não estou a curtir dessa situação. Atenção, não quer dizer que eu não consiga separá-las com escovilhão, etc. Mas normalmente eu não gosto que uma máscara de pestanas me faça isso. E na primeira camada, é interessante, estavam, pá, bem separadinhas até. Agora foi complicado. Claro que com um escovilhãozito a coisa faz-se, mas... Mas é todo um processo para já. Portanto, olhem, eu vou só aplicar do outro lado igual para ficar igual. Porque vai ser um processo. Estou assim um bocado de pé atrás. Estava a adorar a máscara e agora de repente fiquei assim um bocado de pé atrás. Vamos passar aos lábios. A minha querida amiga tem aqui boi produtos de lábios. Tem dois lápis de lábios. Tem o tom número 7, que é este perfilador de lábios mais para o rosinha, que é assim. E depois tem o tom número 2, que é mais para o avermelhado. Não é bem vermelho, vermelho, mas é um tijolo mais avermelhado. Depois temos aqui alguns batons que ela nem prestou. Então, temos este batom matte líquido de longa duração, que supostamente não transfere. Este número 5 é um vermelho, claramente. Uau! E depois supostamente seca matte. E depois temos o número 3, que eu acho que é mais para o rosinha nude. Ai, que cor bonita! Uau! Este é lindíssimo. É tipo um rosa tostado. Uau, que lindo. E depois ainda tem dois batons. Muito complicado assim lidar. Batons matte. Tem duas cores. O 111, que é este assim. Também é lindíssimo. Que desgraça. Agora como é que eu escolho? Este assim. Ai, vocês sabem que eu adoro os castanhos, né? Desculpa um destes castanhos. Que chatice! E tem o tom 112, que é tijolo também. Uau, que lindos. São boas de abenitos. Eu vou começar por experimentar este. Vou ver como é que ele fica nos lábios em termos de textura, sensação, pigmento, etc. E depois tiro. E vou acabar com um dos líquidos. Porque acho que o líquido matte vai ser mais difícil de tirar. Bora lá, vamos com o lápis de lábios número 7. Só para perceber se essa fórmula é fixe. Embora a cor vai completamente desaparecer por baixo do castanho que eu vou utilizar. Vamos ao batom mais castanhado. Porque, tipo, é o meu género de tons. Então, bora lá. 111. Este batom é magnífico. Adoro a cor. Super cremoso. Ainda não secou matte. Mas ele te promete que sim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou utilizar durante esta semana. Tanto este como um destes durante a semana. E digo-vos também em baixo nos comentários como é que me duraram. Em termos de conforto, duração, se transferiam, se não. Pá, esta cor é linda, linda, linda. Tipo, a minha cara transfere, como é óbvio. 100%. Mas acho que ele poderá fixar-se. Pelo menos ele diz que é matte agora. Se transfere ou não, não sei. Vou tirar o batom, com muita pena minha, porque ele é lindíssimo. E vou aplicar este, não o vermelho líquido, mas o mais tostado. E vamos ver como é que ele seca, se seca matte, se não seca matte. E fica então o look terminado. Experimentamos tanto um batom em barra, como um batom líquido. Não vos sei dizer os preços destes, porque eu não os comprei. No entanto, tudo era, tipo, máximo 5€. Só que eu vos dizer que, embora a cor seja muito bonita, o pigmento também, a aplicação também, o aplicador também, tudo está muito bonito neste batom. O cheiro é... Não gosto deste cheiro. É um cheiro muito químico que eu não gosto. Espero que passe, porque senão vai ser muito difícil para mim lidar. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como perceberam, a maior parte das coisas correu muito, muito bem. A máscara de pestanas, tenho que perceber se ela transfere ou não agora, durante esta semana. Se borra para cima e para baixo. No entanto, mesmo que não borre, eu fiquei... Imagina, a primeira vez que eu utilizei a primeira camada, fiquei muito impressionada. A segunda camada, not so much. Agora, as pestanas estão muito bonitas. Acho que estão bem intensas, bem volumosas, bem pretas. Mas deu aqui um bocado de trabalho de ter que estar a separar e tirar os grumbos e tudo mais. E lá está. Ficaram um bocado pouco coladas. Portanto, a máscara de pestanas não se fosse um bocado na dúvida. O pó compacto. Pá, não desgosto do aspecto com que a minha pele ficou. Ou seja, está um aspecto aveludado. Não diria seda, mas está aveludado e fez um aspecto... fez um efeito blur nos poros muito bonito. Portanto, o pó até não desgosto, só não gostei do facto do tom número 1, que é tipo, tão mais claro de ser boé escuro. Desconcilas, gostei muito dos dois. Sendo que gostei mais da sensação deste e o aspecto deste. No entanto, este tem mais cobertura. Portanto, funcionaram os dois bem. O lápis de pestanas é espetacular, por causa olha, gosto de boé do lápis de pestanas. Acho que correu super, super bem. Os blushes, meu Deus. Melhor produto deste vídeo. Os blushes são magníficos. Gostei muito dos luminosos. Sendo que não experimentem nem os acetinados, nem os mates. Mas tem... pá, tem cores boé bonitas e os luminosos que eu utilizei, os dois são magníficos. E o que é que me falta aqui? Os batons. Gostei muito da cor 111, esta castanhada de mate. O batom líquido. Imaginem, eu gosto muito da cor e gostei da aplicação e tudo mais. E não está aquele mate boé, boé seco. Até é um mate bonito e confortável. O cheiro mantém-se. Portanto, olhem, para mim, por causa do cheiro, é um turnoff. É mesmo um turnoff porque eu atrofia um bocado com os cheiros barra sabores muito químicos acima de tudo. Se não vos incomodar, experimentem. Vocês têm testers lá no mercado e não experimentem o cheiro. É horrível. Se não vos incomodar, lindíssimo. Se vos incomodar, vai ser como eu e vai ser um bocado tipo, olhem, por causa disto não vai dar. Tudo o resto super bem. Ah! Ok, agora já fiz a segunda vez e já ficou um bocadinho de nada mas é praticamente nada. e eu apliquei ainda nem há 5 minutos. Portanto, olhem, espero que tenham gostado. Obviamente, quero que me digam em baixo nos comentários que produtos do Mercadona é que já experimentaram. Se já experimentaram algum destes, gostam ou não gostam, partilhem tudo comigo e se quiserem que eu teste mais alguma coisa do Mercadona ou de alguma outra marca assim mais em conta, digam-me em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.